Música Ai que vergonha Música 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 Beleza Nossa É o seguinte rapaziada, vamos com tudo Mais um vídeo usando aquele gente no pique pesado né Que merda Como você já viu aqui por trás da que a nave está desmontada Vou ter que arrumar ali um fio no chicote que rebentou ali Está dando mal contato, a ignição não está desligando mais Ixi Como vocês viram nos vídeos aí anterior que eu falei que a buzinha não estava funcionando mais De vez em quando que funciona, fiquei sem fio solta ali, fechou? É, realmente Então já se inscreve no canal você que não é inscrito Já deixa o seu like para fortalecer mais uns vídeosão, fechou? Sacanagem né Hoje aqui está chovendo pra caramba, olha só A nave está aqui como Ó, a ferramenta do jeito já aqui A nave está aqui, vou ter que tirar o tanque aqui ó, para arrumar E eu acho que rebentou aqui ó, ó Tá vendo esse fiozinho aqui? Esse fio aqui apareceu do nada, essa miséria aqui ó Eu vou ter que tirar o tanque para poder vistoriar tudo esses fios aqui dentro Eu vou olhar fio por fio para ver se eu consigo descobrir o defeito O piá está aqui ó, só nos desenhos no celular Que lindo cara Então já vou mexer ali rapidão sem muita enrolação Para de chover eu volto e vamos fazer um motorblogzinho top, fechou? Bora Que desgraça É isso aí rapaziada, finalizei aqui de mexer na nave aqui Não mostrei para vocês porque eu já mostrei muitas vezes aqui mexendo na moto aqui É verdade Finalizei aqui, não consegui resolver o problema da buzina porque eu tenho certeza que essa buzina foi para o brejo Nossa, cara Acabei de arrumar a nave, vou ter que comprar uma buzina nova, a buzina está filé ó, tá vendo? A buzina está filé mas eu acho que ela deu pau por dentro e não consegui resolver ó Tu é burro, tu é burro Espera para a buzina ó Sai aquele barulhinho xoxo já Já tentei mexer no parafuso que tem de regular ali para sair o som, mas ficou foi pior Acho que eu mudei para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim Agora parece que piorou Olha lá delegada, lá atrás ó Você é viciada Não, não, não Olha aqui rapaziada, o Pia, fala com o povo aí Quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? É doido mano, fala alguma coisa Não interessa para você palhaço Tá bom então, não quer falar, beleza né? Falando, não estou falando Tá viciada, lá atrás ó Vai mais pertinho dela Mais pertinho, mais pertinho Mais pertinho Dá joia, dá joia Não vou parar de filmar enquanto não dá joia É joia, não é língua não, caralho Aí Vim aqui rapaziada Trazer a patroa para comprar linha Diz ela que faz crochê agora Aprendi a fazer crochê assistindo vídeo no Youtube Escolheu? Não, vou boa coisa Pega preto e vermelho Fazer do Flamenco Ó Vou levar isso aqui para ela Eu compro uma xícara para mim dessa daqui Só que está escrito pai e não sei o que lá né Na minha, do pai Eu paguei 25 reais Essa daqui ó, na mundial Mesma coisa Só que está escrito mãe 10 reais É Falei, é doido é? Vou fazer uma coleçãozinha Dá like Rapaz Tem um monte de coisa aqui Na loja aqui ó A mundial aqui dá uma melhorada Estão caçando aqui os negócios aqui Ó umas pochetonas aqui ó Filé Para quem gosta de pochete Eu mesmo Por enquanto eu acho top Mas eu tenho vergonha de usar Espero ficar mais velho Que é estilo Aqui é estilozão Tá ligado né? Bandeira do Brasil Vamos comprar umas aqui depois Ó o brinquedo Trazer o piá um dia aqui Para poder dar uma olhadinha Tô gravando meio torto rapaz É que eu tô sem o pau de céu Tô usando o celular com a mão E ficar usando o celular com a mão É ruim segurando com a mão assim ó Balança muito né? Eu não trouxe o pau de céu Pode gravar Nem é gravar na verdade né? Mas A gente começa Andar pela rua Depois que a gente vira o YouTube A gente começa a gravar tudo A mulher fica com a vergonha da porra Mas Olha só Maluca brabo Já se inscreve no canal aí Você que não acha tudo Já deixa o seu like Pra fortalecer beleza? Tô aqui andando atrás da mulher Não sei pra que Que veio pra comprar uma linha E já tá com a mão cheia de coisa ali ó Fora as coisas que ela escondeu na bolsa né? Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Ladrão! É cega, é cega! Às vezes não Vamo, vamo, vamo Vamo vazar porque já tá bom de gastar Fui! Dá like! Tchau pessoal! Tchau! Tchau!